Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem eu vou falar com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom pessoal, com o passar dos anos eu fui guardando algumas moedinhas para minha coleção, para minha loja virtual, guardando aí as sete chaves. Eu estou falando bem lentamente, para não trazer prejuízo à minha garganta, estamos recuperando uma forte infecção de garganta, quase uma semana já ir parado. Mas se Deus quiser, a gente tem que voltar, é obrigado a voltar à rotina, a gente tem que, olha pessoal, são moedas flor de cunho, tá? Que eu guardo com muito carinho, né pessoal? Porque essas moedas aqui, são moedas que muitas pessoas querem pôr nesse estado de conservação dentro dessa coleção. Então eu guardei algumas durante os eventos que eu vou, eu comprava, né? Eu iria guardando as flor de cunho, porque eu sei que não só eu, mas vários colecionadores apreciam essas moedas no estado de conservação, olha aí, olha que linda. Olha lá, no estado de conservação flor de cunho, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, um de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove moedinhas. Olha que linda pessoal, né? Aí tudo assim, ah, João, quanto tempo tá na tua loja? Se não me engano é 120 ou 150 reais, né? Ah, eu vi num leilão aí, saiu a 20 reais, 30 reais Mas não é flor de cunho, né, pessoal? Uma moeda essa aqui, flor de cunho, tem o seu lugar, tem o seu valor, né? Então você que tá me assistindo agora Você que tem a sua coleção, tem seu alvo Você que está me assistindo aí Ah, João, meu sonho é botar uma dessa na minha coleção Onde é que eu consigo uma flor de cunho? Tem mais nove disponível, tá? Você vai clicar no primeiro link da descrição E você vai lá comprar a sua Os nove primeiros Os nove primeiros, né? Vão ali, vão comprar, vão adquirir a sua E vão botar uma moeda flor de cunho na coleção 100% flor de cunho Moeda autêntica Moeda bacana Agora eu quero fazer um alerta pra vocês, pessoal Sobre essa moeda aqui Que eu já vendi algumas Eu também já Nesses anos de experiência aí Já vi muitas histórias Já passei por muitos problemas E dividi com vocês Sempre o melhor caminho pra vocês aprenderem Como se dizia O sábio O inteligente aprende com os próprios erros Mas o sábio Ele aprende com os erros dos outros E não comete mais um erro Então, às vezes Nessa caminhada da vida A gente tem que ser sábio Às vezes de quando não tem o que fazer, né? A gente não tem experiência Nenhum amigo teve ainda A gente tem que ser inteligente Aprender com os nossos erros Mas quando um amigo Quando um amigo já passou por aquilo ali Tu vai ser sábio E não vai cometer o mesmo erro Não é mesmo? Pessoal, essa moeda é muito procurada Em reverso e invertida, tá? Essa moeda Reverso e invertida Ela marca 850 reais No catálogo Olha que coisa linda Então O que é que tu vai fazer? Vou pegar ela aqui Ainda bem que eu não vou fazer live hoje Pessoal, cancelei a live Porque eu tô Só de eu falar assim Um pouquinho Já tá todo dolorido em minha garganta Imagina se eu fosse fazer uma live de uma hora Eu ia me terminar Com a minha voz, né? Ó, então Tu giro ela aqui A minha é normal A minha só tem valor alto Porque é flor de cunha Mas ela é normal Então Se nesse giro O 1 tivesse ficado de cabeça para baixo Como Está Aqui da imagem Ela seria reverso e invertido Marcaria 850 no catálogo Certo? 850 reais Então, pessoal O que que ia acabar acontecendo com essa moeda? Agora eu quero que você preste atenção Um dia eu peguei uma delas Levei para um amigo meu Que era especialista É especialista em S9 Nós achamos bem aqui, ó Aqui assim, mais ou menos A emenda dela Fomos, 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 fomos Foi uma moeda que foi desemendada Foi feita no torno Dada um passe arrancado Feita a inversão E recolocada no lugar Ela era uma Não vou dizer réplica Era falsa Nem falsa Era uma moeda vandalizada Mexida Ela não era original Da casa da moeda E essas moedas Que marcam grandes valores No catálogo As pessoas Perdem o dia todo Para montar uma Vai no torno ali Faz com cuidado Monta ela diferente Inverte ela Por que, pessoal? Porque R$850 Vale a pena você trabalhar O dia todo E fazer uma Mas existem as originais Então você tem que ser esperto Compre esse tipo de moeda Apenas de pessoas Que te dão garantia Se você for comprar Uma reversa invertida Horizontal Compre de pessoas Que vão te dar Garantia Pessoas que tenham Condições de te devolver o dinheiro Se causa você ver Que é uma réplica Uma falsa Uma moeda mexida Certo, pessoal? Então fica essa linda imagem Aqui tem nove moedas Para quem quer botar Flor de Cunha na coleção Entra na primeira linha Na descrição Compre lá seu catálogo Suas moedas Orem por mim Nessa live De semana que vem De semana que vem Tem uma novidade Muito especial Para trazer para vocês É uma novidade Que vai abalar a região aqui Gravataí Cachoeirinha Porto Alegre Alvorada Viamão Sapucaia Canoas Esteio São Leopoldo Quem for da região aqui De Porto Alegre Vai se maravilhar Com a notícia Que eu vou dar Semana que vem Uma notícia Espetacular Então espero que você Fique com a gente Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações E não perca Nossas lives Fique com Deus E até amanhã Se Deus quiser Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau